E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e mais um vídeo da nossa série GTA 6 Quando eu lançar, terá esses gráficos, mano Cara, é uma série de vídeos onde eu assisto o GTA 5 E cada vez que eu trago um vídeo assim é porque Houve uma evolução, cara, que cria esses vídeos, que produz esses vídeos Conseguiu elevar o patamar do GTA 5 ao extremo, mano E olha só, cara, sinceramente Eu não sei se você tá vendo assim como eu estou Mas tá bizarro, cara Tá bizarro Galera, o negócio é o seguinte, mano Eita, ainda tem, olha, os popor, mano Tem popor, irmão Caraca, olha o tamanho Galera, é o seguinte Eu venho fazendo lives lá no Facebook Se você quiser acompanhar as minhas lives de mod É... Daqui assim uns 2, 3 dias Eu vou abrir lives em co-op com o Krois, mano A gente vai jogar o Fight Christ Aí que houve uma propaganda aqui E vai ser bem legal Então se você não segue a minha página Ela tá aí na descrição, tá? A página do canal do Dinata Tá sendo muito legal lá Assim, é... Pela quantidade de pessoas que estão assistindo a live Pela quantidade de pessoas que curtiram a minha página Tá legal, mano Mas se você que tá aí É... E ainda... Cara, que lindo, mano Tá bizarro isso aqui, cara Se você que tá aí, galera Gostaria muito de assistir as minhas lives Eu... Eu... A primeira live que eu fiz Eu abri no Facebook Muita gente... Não, fica, fica, fica Cara, lá é bem... Não, na primeira live que eu fiz Eu abri No YouTube E depois eu fui pro Facebook E muita gente falou Não, fica, fica Galera É muito importante, cara É... Você ir assistir as minhas lives lá No... No... No Facebook Porque... Pra... Se for bastante gente Vai melhorar a qualidade Eu vou conseguir Coisas E aí É... Eu posso fazer live todos os dias Eu não tenho feito todos os dias Mas eu posso fazer todos os dias Então é muito importante que você Siga lá a página Que você vai me dar uma força Extrema Cara, que tá muito lindo, mano Tá muito lindo, irmão Tá tendo umas propagandazinhas No vídeo dele Apesar que não apare... Não tá aparecendo aqui Quando tá aparecendo Eu já fico ligado Cara, olha esse gra... Mano Eu não tô acreditando Que o cara conseguiu chegar A... A esse... A esse nível, mano Olha esses gráficos, cara Olha esses gráficos Sério Eu tô impressionado, mano Muitos vídeos que eu assisti Não tinha muita diferença Entre um e o outro Mas esse Tá bizarro, cara Isso é o GTA V, mano Cara, que louco Tá muito louco Eu tô até animado Eu gosto muito de ver esses vídeos É... Eu tenho vários vídeos no canal Como eu disse É uma série, né? Que eu faço GTA VI terá esses gráficos Quando eu lançar E... Tá lindo demais, mano Bizarro, cara O gráfico tá bizarro Mas eu não sei se você Vendo o meu vídeo Tá vendo nessa qualidade Mas você disse assim De nada Eu quero... É... Ver o vídeo Como você tá vendo Aí eu vou deixar o vídeo dele Aqui na descrição Cara, o que que é isso, cara? Eu tô impressionado, irmão Vai comer uma propaganda, hein? Vou cortar Olha isso, mano Tem que dar uns parabéns pro cara Mano Cara, conseguir Deixar o GTA nessa... Olha a areia ali Parece que passa um... Mano Tá muito lindo, velho Vê nessa arma aí O Facebook O YouTube não gosta muito, não Olha o aeroporto Tá parecendo um real, mano Foto real mesmo, mano Tá parecendo imagem real, mano Tá parecendo a imagem real O gráfico tá ultra, mega, hiper, realista Tá bizarro, cara Confessar pra vocês Tá bizarro A qualidade gráfica desse vídeo, mano Tô pensando em cortar essas armas aí O YouTube Tô explicado, cara Olha a rua, velho Olha, é tipo... Mano Tá moral, velho É o mais louco que eu vi até agora O mais insano que eu já vi até agora Sem dúvida Nenhuma Tá bizarro, 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 cara E parece GTA, irmão Algumas imagens parecem foto real mesmo Parece foto real Olha isso, cara No trânsito, mano Cara, como eu queria fazer o meu GTA rodar nessas qualidades Eu ia fazer uma série lá no Facebook De... Zerando a campanha Olha isso, cara Pra esses jogos de corridas Que são focados apenas no gráfico dos carros E da cidade Assim, não é tão pesado GTA é pesado Uma cidade gigantesca, irmão Trânsito Um monte de coisa Eita Olha o tamanho do popô dessa mina Inclusive eu fiz uma live Subi no escadão lá no... No... No Facebook Provavelmente acho que eu vou fazer essa live de novo E eu instalei essa garota aí, mano Ela tem um traseirão que você não tem noção O negócio é gigante, mano E ele instalou também Ele instalou também Vou usar ela de novo Claro, novamente, né Molecada fica louca, velho Quando vê Caraca, irmão Tá muito bonito, velho Tá bizarramente bizarro, irmão Olha o brilho Dá muita vontade de deixar meu GTA 5 Só que, se eu não me engano Ele deixa... Ele tem uma 2080 Tem duas 2080 Ti interligada, mano Bagulho... Olha o bugatão Bugatti doido, né, mano Opa Tá se picando aqui o... Muito louco, mano Olha o barro no carro Galera, nota... Nota mil, velho Nota mil, velho Ficou muito insano, velho É o gráfico mais absurdo que eu já vi no GTA até agora Esse carro é do jogo, né Não, é um Austin Martin Eu achei que era um carro do jogo Já que tem um carro no GTA que é baseado nesse carro aí, né Show, cara Show, 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 show Absurdo, velho Galera, seguinte Faltam alguns minutinhos pra acabar Então, se você quiser assistir as minhas lives Na descrição É só seguir a página lá Curtir a página Beleza? É... Que quando eu fazer live Vai... Vai notificar pra você, beleza? E... Me segue nas redes sociais Nas redes sociais também No Instagram Aí na descrição E se quiser ver o vídeo Com essa qualidade aí Mano De nada, eu tenho uma TV em 4K Assiste numa TV em 4K Eu queria assistir Acredito que ficaria bizarro, mano Tem muita propaganda no vídeo do cara, irmão Só tem que cortar, né, velho Ó, mustangão, mano Nossa, era esse carro que eu queria instalar, velho Pra jogar o... Pra jogar o... O Velocity Furious Que eu fiz numa live lá E alguns vídeos que eu tô postando aí É de live, mano Que eu tô fazendo Caraca, irmão Tô impressionado, cara Impressionado, irmão Queria, sinceramente Que o meu vídeo ficasse assim, mano Não sei se vai ficar, cara Pelo menos no gravador aqui, ó Tá bonito Pelo menos Mas é pequenininho a tela Uma tela assim, ó Aqui tá uma tela gigante Cheia Bom, eu vou ficando por aqui Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal É o melhor gráfico do GTA V Que eu vi até o momento Beleza? Até uma próxima Fui Beleza? 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 Leza? Feat О